Fala! Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sei que estão. Então hoje eu vou trazer para vocês, não um tutorial, não, não, um vídeo de como ganhar dinheiro simplesmente desbloqueando a tela do seu Android, como ganhar dinheiro simplesmente desbloqueando a tela do seu Android. Bem, para isso é necessário ter um aplicativo chamado Slide Joy. Ele serve como Lock Screen e cada vez que você fica desbloqueando a tela do seu Android, aumenta pontos, cada ponto vale o valor X. Então, para isso também é necessário ter uma conta PayPal. Sim, uma conta PayPal. Então, se você gostar do vídeo, deixa aquele like, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos que eu postar aqui. E qualquer dúvida, eu só deixei nos comentários, vou entrar no grupo do WhatsApp que está aí na descrição do vídeo ou me ligar para mim com o meu contato que está aí. Então, é isso aí, a calabração e vamos para o tutorial. Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é outro vasco, tuturias na área trazendo para vocês um tutorial Android. E no tutorial de hoje, eu vou explicar para vocês como ganhar dinheiro desbloqueando a tela do seu Android. Bem, para isso é necessário ter um aplicativo chamado Slide Joy. Para ganhar dinheiro, é só instalar ele e ficar simplesmente desbloqueando a sua tela com a internet conectada. É só isso aí, pessoal. Bem, primeira vez que vocês vão instalar ele, ele vai pedir para vocês criarem uma conta com o Facebook, de e-mail e tal. Eu criei uma conta com o Facebook e cada desbloqueio eu acho que vale um ponto para o desbloqueio, sei lá. Quando a internet está conectada, aparecem os anúncios aí, você desbloqueia a sua opção Android e aumenta pontos. E às 19 horas de todos os dias, esses pontos atualizam. Então, o total de desbloqueios que eu efetuei hoje vai mostrar às 19 horas. 2 mil pontos valem 2 dólares, 3 mil pontos valem 3 dólares. Como vocês podem ver aqui, 2 mil pontos, 2 dólares, 5 mil pontos. É, eliminaram 3 mil pontos, agora é 2, 5, 10. Meu Deus, o que é isso? Eliminaram. Bem. Então, isso aí é possível também ativar anúncios de live no lock screen. Quando você está prestes a desbloquear, tem mais opções aí, para ativar mais notícias e essas coisas mesmo. E tem também jogos aqui, jogos que você pode jogar e pode aumentar seus pontos. E no dia 18, esse 800, esse 1500 vai subir para, vai entrar, vai juntar-se nesse 800 aqui. E vai ser possível fazer o desgato para minha conta Paypal. Para minha conta Paypal. Para mandar para sua conta bancária, tem que vincular o seu cartão de crédito com a sua conta Paypal. Então, pessoal, se eu tiram de hoje, eu falo aqui. Falou aí. O link do ato está aí na descrição.